Falando na Larissa, pode colocar ela aqui, porque ela correu lá pra Senador Canedo pra mostrar um incêndio de grandes proporções que tá acontecendo ali num pátio onde ficam carros que foram apreendidos e tudo mais. Larissa, como é que tá a situação por aí? Olha, a situação é um cenário de destruição. Sérgio Márcio vai mostrar aqui. Nós estamos no cruzamento das ruas S3 com S8, perdão, no conjunto Morada do Morro, em Senador Canedo, onde aconteceu esse incêndio na noite de ontem. Por volta de 9h, 9h40 da noite, o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui da região foi chamado por pessoas, moradores que ficaram preocupadíssimos com esse incêndio que teria iniciado numa pista de atletismo que tem aqui próximo, uma área de vegetação, a gente percebe que o mato está seco, uma temporada de estiagem que a gente tá passando, umidade do ar baixíssima e com isso, né, os ventos também fortes que passam, né, pelo ar, né, pelo tempo aqui pelos céus de Senador Canedo também facilitaram, então, com que esse fogo se alastrasse pra essa área onde ficam esses carros antigos que seriam viaturas, veículos apreendidos, que estão aqui esperando para passar por leilão, pra serem vendidos. Mas que com esse fogo na noite de ontem, aqui nessa região do Morada do Morro, acabaram sendo, foram destruídos por essas chamas. A gente observa a contagem pelo que foi dito pelo Corpo de Bombeiros e outras instituições que participaram também desse combate a incêndio, porque pelo menos mais três caminhões-pipas, além dos carros, das viaturas do Corpo de Bombeiros, participaram pra combater aqui esse incêndio. São 20 veículos que foram destruídos. A gente percebe que agora é só a carcaça, é só mesmo o metal que sobrou aqui, porque o restante foi tudo queimado, então, por esse incêndio, por esse fogo que atingiu essa área. A gente observa que ao redor tem muita grama seca. Vou pedir para o Sérgio me acompanhar aqui, porque no local parece que não tem nem porta aqui, viu, Natália? A gente vai passando aqui para mostrar ao vivo para vocês. E tem outros veículos antigos que estão também estacionados, a gente consegue ver aqui da porta, ó, que também já estão bem deteriorados devido à ação do tempo, né? A gente percebe até mesmo algumas carcaças, outras partes de metal lá no fundo que estão já amassadas, né? E a gente observa, então, que essa área é uma área que fica aberta, parece pela questão da terra que tem grande movimentação de veículos, motos aqui por dentro, a gente não se sabe ainda quem seria o responsável por essa área, uma área que está aberta, pelo que a gente consegue perceber. E com isso, né, é fácil a entrada aqui. E, inclusive, os moradores, o pessoal reclama aqui na região que é utilizado, inclusive, esse espaço por pessoas ali suspeitas, né, criminosos que poderiam se esconder, inclusive, no meio desse mato seco. Eles já tinham solicitado, inclusive, para que esse mato, né, fosse cortado, fosse retirado aqui dessa região, desse local, desse galpão que a gente observa, né, dessa área aberta, na verdade, onde estão esses carros. E, infelizmente, ontem aconteceu esse incêndio, não se sabe se foi provocado, se foi criminoso, tudo isso vai caber uma investigação, até porque a gente não conseguiu contato com o responsável por essa área, mas a gente observa aqui, inclusive, essas carcaças. Eu vou me aproximar ali, Natália, parece que tem uns moradores ali, vou ver se eu consigo conversar com eles, para saber se eles presenciaram essa situação, para saber qual foi ali a cena que eles viram, né, ontem à noite, e como que isso tem influenciado. A gente observa que agora tem muita fuligem também aqui pela rua, e só tomar cuidado que muito veículo que passa aqui pela rua, nós estamos aqui na rua S8 com a S3. Bom dia, tudo bem? Vocês moram aqui na região? Não, eu mesmo não. Você mora? Eu moro. Como é que foi ontem à noite esse incêndio aqui? Não estava aqui. Quando o senhor chegou, já tinha sido combatido o incêndio? Não, não quero dar informação. Ok, muito obrigado. O pessoal não quer falar, a gente não vai insistir, a gente compreende, o pessoal quer reclamar, mas quando a gente mostra na televisão, às vezes fica com um pouco de vergonha, né? Mas a gente continua, então, aqui mostrando, então, as informações que foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros, pelo menos 20 mil litros de água foram utilizados pelo Corpo de Bombeiros com o apoio de três caminhões pipas. Então, aqui da região da Prefeitura de Senador Canedo, lembrando que o pessoal também da Secretaria Municipal aqui de Trânsito, o Senador Canedo fez, inclusive, isolou as ruas, né, aqui, a S8, a S3 também, para evitar com que as pessoas passassem aqui e pudessem atrapalhar, ou até mesmo, né, pudessem causar qualquer outro tipo de problema referente a esse incêndio, então, que atingiu essa área onde ficam esses veículos, que seriam para leilão, viaturas antigas e outros veículos que foram apreendidos, pelo que a gente percebe, é um bom tempo pelo estado de conservação desses carros. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Larissa, pelas informações, e que bom, né, que pelo menos foi tudo controlado aí, né, as chamas, o incêndio, enfim, fica essa situação, né, dos carros todos queimados, os carros que iriam para leilão não vão mais, né, não há nenhuma possibilidade, totalmente danificados, totalmente queimados, e essa é uma situação que a gente vê acontecer demais, né, os carros ficam ali parados por anos, 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 vão perdendo ali a qualidade, vão se depreciando, para depois ir para ir leilão, quando vai, né, e aí vem uma situação como essa, a gente está numa época do ano muito, de muita seca, né, o mato muito seco, você percebe ali atrás dos veículos, né, o capim totalmente seco, isso aí, qualquer início de fogo se alastra rapidamente e sai queimando tudo que vê pela frente. Do lado esquerdo do vídeo, você vê como é que estava ontem à noite, né, no momento em que os bombeiros estiveram lá no local, a gente até achava que talvez estivessem lá ainda hoje, mas conseguiram controlar toda a situação, contornar essa situação durante a madrugada, noite e madrugada, e hoje o cenário que se vê total de destruição, todos esses veículos completamente destruídos pelo fogo.